No vídeo de hoje vou analisar o Lightworks 11.5, um programa de edição não linear de vídeo para Windows e Linux que dispõe de uma útil versão gratuita. O programa é bem conhecido em alguns círculos audiovisuais, mas desde 2009, quando foi adquirido pela Editcher, a antiga proprietária, a G-Broadcast, que tem ganho de nova vida, sobretudo graças a uma estratégia que passa pelo desenvolvimento multiplataforma e pela oferta de duas versões. Uma versão gratuita com algumas limitações, sobretudo ao nível de codecs de importação e exportação, e uma versão paga sem quaisquer restrições. A primeira versão da nova fase do Lightworks foi lançada no ano passado para o Windows. Ao Linux chegou uma versão Alpha agora transformada em Beta. Resumido que está o percurso do programa às mãos da Editcher, vamos então ao que interessa, a análise do Lightworks 11.5. Como se vê, a interface está mais simples, principalmente pela remoção de funções secundárias que estavam nesta barra do lado esquerdo, a barra de ferramentas, e que passaram a integrar o menu principal. Agora existem também acesso rápido a ações comuns através do botão direito do rato, e as janelas ganharam uma nova faculdade. Colocando-as lado a lado, alinham-se automaticamente. A resolução da ferramenta de análise de vídeo foi também ligeiramente melhorada, o que permitirá obter melhores resultados na correção de cor. Os visores passaram a ter consolas de edição individuais por defeito, mas quem preferir pode repor a consola de edição no fundo do ecrã. Para isso basta aceder aqui a interface de utilizador e escolher global. Houve ainda diversas outras melhorias e alterações, que podem ser conferidas na página que indico na descrição deste vídeo. No que toca à minha experiência, conclui até agora com sucesso 4 vídeos com o Lightworks 11.5. 2 vídeos simples de 2 e 3 minutos, um anúncio publicitário de 28 segundos e um apanhado de melhores momentos com 45 minutos. Todos eles incluem múltiplas faixas de vídeo e de áudio, correção de cor e efeitos estáticos ou temporizados. Um dos vídeos necessitou inclusivamente de composição digital com tela verde e era composto por diversos formatos de vídeo, que editei na mesma linha temporal. Testei igualmente o programa com fecheiros 4K em bruto da Red Scarlet e consegui trabalhá-los sem dificuldades na sua forma nativa. Claro que é sempre desejável e mais fluido editá-los com uma adaptação da resolução, mas uma vez que estava a analisar o Lightworks não podia deixar de ver como é que ele lida com este tipo de imagens mais robustas. O projeto que está neste momento no ecrã é Full HD e inclui vídeos em H.264 e AVCHD na mesma linha de edição. As linhas de interferência horizontal que se vêem devem-se ao facto de as imagens serem interpeladas porque o produto final tem de ser entregue em 1080i. Mas como se vê, facilmente se navega e se fazem alterações ao projeto mesmo tendo mais de um formato na mesma linha. Importar média é simples e rápido e os efeitos têm resultados quase imediatos. A versão gratuita apresenta limitações, claro, mas permite editar fecheiros até 4K. Não se podem exportar vídeos superiores a 720, ou seja, à alta definição. As opções de importação e exportação também são escassas, mas nada que um bom programa de conversão não resolva. Tendo em conta a sua estabilidade e potencial e dada a minha boa experiência com o programa, recomendo que o testem. Eu trabalhei em um Windows 7 profissional e Ubuntu 13.10 sem erros de natureza alguma. Aliás, este vídeo foi precisamente editado em Linux com o Lightworks 11.5. Vale ainda a pena recordar que já está em desenvolvimento a versão do programa para Mac e que a Edith Share mantém vivos os planos para disponibilizar o Lightworks em código aberto. Para transferirem e experimentarem o programa, acedam à página referida na descrição deste vídeo. Os fecheiros de instalação para Linux são executáveis de Eben e RPM e os requisitos mínimos para executarem o Lightworks são mencionados nessa página. E você, acha mesmo que a disponibilização livre do código do Lightworks é uma possibilidade real? E esta versão 11.5 já testou? Qual é a sua experiência? Diga-te sua justiça nos comentários e aproveite para sugerir ao que devo olhar num próximo vídeo. Se este vídeo lhe foi útil, considere dar-lhe um gosto e sinta-se à vontade para o partilhar. Para mais análise e conteúdo relacionado com o mundo do open source, subscreva este canal. Até lá, obrigado por ter assistido a este vídeo.